Pimentinha, esticou a perna na hora, cortou o Henrique, agora liberada na frente, vai pro contra-ataque o Paraná Clube. Lúcio Flávio, encarou a marcação, tentou passar, limpou da grande área, bonito, caranga pediu, ele puxou pra perna esquerda, bateu pro gol! Gol do Paraná, Lúcio Flávio! Ele acreditou, entrou pela esquerda, limpou o zagueiro, entrou na área, o caranga pedia a bola, mas ele disse que é com ele mesmo. Veja mais uma vez, ó, ele entra, limpou o ziola, tocou, fora do alcance do goleiro, o Paraná Clube sai do sufoco nos últimos instantes de partida. Lúcio Flávio, Paraná Clube, um Sampaio correia a zero. E se era pra sair da má fase, que saísse com o jogador mais contestado dos últimos tempos, o Lúcio Flávio. O Paraná teve o mérito de lutar o tempo inteiro pela vitória. O resultado veio no finalzinho.